Olá, saudações, como vai? Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal Giovanni Braga TV Compartilha nossos vídeos e se inscreva no canal O repórter foi assaltado ao vivo, estava fazendo a matéria, nós estamos aqui, não sei o que, foi assaltado Essa matéria está no Folha Vitória, repórter sofre tentativa de assalto pouco antes de entrar ao vivo na TV Isso aconteceu no centro de São Paulo O centro de São Paulo é uma aberração O centro de São Paulo é uma aberração e essa aberração vai acabar virando aqui o centro de Vitória também Não podemos traçar paralelo, mas vai acontecer isso Está aqui a matéria e vamos fazer a leitura A tentativa, foi uma tentativa ou foi um assalto? A tentativa aconteceu no centro de São Paulo O repórter estava posicionando, estava posicionado e a câmera já registrava as imagens para o programa Balanço Geral da Manhã Será que ele estava sozinho? Ele mesmo é o cinegrafista, ele mesmo faz tudo e tem muito disso também O repórter Marcos Guimarães da Record TV em São Paulo foi vítima de tentativa de assalto Enquanto se preparava para entrar ao vivo na manhã dessa segunda-feira 23 Por pouco ele não teve o celular levado por um criminoso Então, se ele não foi assaltado, essa matéria então não tem validade nenhuma A tentativa aconteceu no centro de São Paulo O repórter estava posicionado e a câmera já registrava a imagem para o programa Balanço Geral da Manhã Enquanto Guimarães checava informações no celular, um homem passou em uma bicicleta, tudo de bicicleta E tentou pegar o aparelho, por sorte o repórter conseguiu segurar o celular Evitou roubo, no entanto no vídeo é possível observar o susto Ele ainda tentou alertar sobre o roubo, mas o suspeito não foi localizado Segundo o repórter, uma viatura da polícia militar passou pelo local E as imagens foram entregues para homens, foram entregues Mas o homem não foi localizado, não foi localizado e nem vai ser localizado Olha aqui a cara do repórter e a mão do ladrão, a mão do demônio Olha só a cara de bunda do repórter Olha só a cara dele, vocês vão ver a cara dele lá na capa Reprodução da TV Record Agora, será que ele que faz tudo sozinho? Essa é a pergunta É ele que monta o tripé, é ele que monta a câmera Deve ter sido isso, não deveria ter ninguém Quer dizer, você vai para o centro de São Paulo, cedo E só tem vagabundo no centro de São Paulo, se você for sozinho Porque está acontecendo muito isso, o jornalista dirige o carro, o jornalista pega a câmera O jornalista bota o tripé, o jornalista faz tudo Se for isso, é óbvio que você acaba sendo assaltado no centro de São Paulo E essa violência vai se estender, vai se concentrar também no centro de Vitória Eu tenho medo de ligar celular no centro de Vitória Eu preciso fazer outro vídeo mostrando o número de lojas fechadas Eu estou um pouco preocupado com medo de ser assaltado Mas enfim, compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal Meu nome é Giovanni Braga, até mais, obrigado